Ministério Público da União confirma seu concurso público ainda para esse ano, tá? Gente, é um dos mega concursos públicos dessa carreira jurídica, né? Dessa carreira de tribunais e ministérios públicos. Mas esse concurso do Ministério Público da União, eu posso dizer para vocês, é uma das grandes oportunidades para você que deseja trabalhar, né? Num órgão ali com estabilidade financeira, estabilidade profissional, onde a quantidade de vacância dentro do Ministério Público da União é uma coisa assustadora, tá? Eu posso dizer aqui para vocês, pelo levantamento que eu tenho, nós temos dois cargos no Ministério Público da União. O cargo de analista e o cargo de técnico, técnico-judiciário. Agora, para esse próximo concurso do Ministério Público da União, que já está com comissão, já está tudo certo, esses dois cargos são para nível superior, tá? Qualquer curso de bacharelado, licenciatura, tecnólogo, desses cargos aqui de analistas e técnicos, você vai poder disputar. Pelo levantamento que eu tenho aqui, nós temos 988 cargos vagos no Ministério Público da União para analista e temos 282 cargos vagos para técnicos. Isso aqui é o que nós temos agora, tá? Esse concurso do Ministério Público da União é um concurso nacional. Então, a gente vai ter vagas que vão ser distribuídas por estados, tá? Ah, quantas vagas vai ter para o Amazonas, quantas vagas vai ter para o Pará, vai ter para São Paulo, Minas Gerais. Isso a gente vai ter que esperar o término da comissão do concurso, que já está trabalhando, e também o edital, para a gente saber exatamente quantas vagas vamos ter para cada estado. Agora, o que eu digo para vocês, gente, é uma grande oportunidade. Pegando os últimos concursos do Ministério Público da União, é um órgão que chama muita gente, chama muita gente. Até porque eu quero que você já entenda que o Ministério Público da União, ele não é só um órgão, tá? Dentro dele, você pode trabalhar em quatro. Você pode ir para o Ministério Público Federal, que trabalha junto à Justiça Federal. Você pode ir para o Ministério Público Militar, que trabalha junto à Justiça Militar. Você pode, a conquista da aprovação, ir para o Ministério Público do Trabalho, que trabalha junto com a Justiça do Trabalho. E também o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Assim, o que eu digo para vocês, o que eu digo para vocês? Provavelmente, vocês vão poder fazer os dois cargos. Então, você que tem nível superior aí, ou até mesmo está fazendo faculdade, você vai se preparar tanto para analista como para técnico. O analista, no Ministério Público da União, está ganhando um salário inicial de 13 mil reais. Mais de 13 mil reais, sem falar algumas gratificações e auxílios. Já o técnico, que também é nível superior, tem um salário inicial de mais de 8 mil reais, sem falar ainda em gratificações e benefícios, tá? Vamos embora fazer o seguinte? Eu estou com um grupo de estudos para esse concurso do Ministério Público da União. Esse grupo aqui, a gente está colocando aulas, já tem material para ajudar você a dar os primeiros passos. Então, na descrição desse vídeo aqui no YouTube, você pode clicar nesse link e entrar em nosso grupo de estudos no WhatsApp. Vamos juntos! Tchau, pessoal!